Olá! Tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso primeiro IGTV, hein? Eu trouxe aqui uma dica de como vocês podem fazer. Deixa eu pegar aqui um modelinho. Bonequinha assim, com esse efeito de cabelo encaracolado, tá? É uma dica muito simples, mas fica tão bonito na peça. Olha essa bonequinha aqui, ó, com cabelo liso, tá? Então, como você vai desenhar, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como vai ficar. Então, eu tenho aqui o molde, tá? Ele com essas ondulações, tá? Então, já pra imitar um cabelo encaracolado. Então, você pega o giz pastel oleoso, que eu já falei sobre ele em algumas dicas lá no meu feed do Instagram, né? E aí, você vai fazer desenhos circulares assim, ó. Não precisa sair perfeito, até mesmo porque o cabelo encaracolado não é todo alinhado, né? Então, você vai fazendo círculos assim, ó, no cabelo todinho. Só vai girando, tá? O giz pastel desliza facilmente, porque ele é oleoso. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, já vai ficar com efeito de cabelo encaracolado. Depois, a gente passa o giz pastel na beirada da peça, que é pra reforçar, né? E ficar um efeito, assim, mais bonito, destacar o cabelo, né? Da bonequinha. Tudo bem? Ó, tá prontinho aqui. Aí, eu tenho aqui a franja também, tá? Que eu já passei o giz pastel em volta. Eu vou colar aqui na cabeça da bonequinha, né? Que tá aqui recortada. Ah, tá? Uma dica legal. Usa sempre um papel, uma folha de sulfite, pra você poder usar o giz pastel, quando você for passar o giz pastel na peça, pra não sujar a mesa, não sujar sua bancada aí, onde você trabalha, tá? Então, primeiro você cola a franja. É pra poder posicionar lá no cabelo e deixar um espaço pra você pôr lacinho ou uma tiarinha, ó. Você cola um pouquinho mais abaixo, assim, ó. Um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Aqui, ó, onde eu colei a franja e onde eu vou posicionar a cabeça. Ó, eu não coloco encostadinho aqui em cima, eu coloco um pouquinho mais embaixo. Então, aí nós colamos, pode ser com cola instantânea, com cola quente, como você preferir. Tá? Eu tô fazendo uns portfólios com essas bonequinhas, então, aproveitei pra parar e dar a dica, né? Pra vocês aí, que ficou dessa forma. Tem um outro efeito também, que eu usei com giz pastel, que fica muito legal, gente. Olha que lindinha essa daqui, o cabelo dela é preto e eu usei giz pastel branco, então, fica um efeito com luz, como se fosse luzes, né? Eu vou deixar ela aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Então, eu tenho o molde, ele é preto, tá? O EVA preto e eu uso giz pastel branco, né? Então, é só você passar acompanhando o desenho do molde. Se for encaracolado, você vai passar girando assim, ó, como eu mostrei ali com o giz pastel marrom, tá? Fica dessa forma. Então, olha aí, ó, como ficou. Fica muito lindo o efeito, tá vendo a bonequinha aqui? Tá? Então, é uma dica muito legal pras bonequinhas ficarem, assim, com um efeito diferente, né? E destacar o seu trabalho, né? Então, tudo que você puder agregar de valor ao seu trabalho é melhor pra você, tá? Pra você vender por um bom preço, pra ter mais clientes, pro seu trabalho ficar bonito, né? Se destacar entre os outros. Então, isso é agregar valor ao EVA, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Depois que as bonequinhas estiverem prontas, eu vou postar foto pra vocês verem como ficou, tá? Qualquer outra dica diferente, eu vou parar, gravar um vídeo bacana e colocar aqui pra vocês, tá? Ou então, lá no meu feed. Obrigada, até o próximo IGTV! Então, olha como ficou as bonequinhas que eu fiz a decoração do cabelinho com giz pastel, né? Então, eu ensinei a fazer o cabelinho delas com giz pastel oleoso, né? Então, olha só a bonequinha de cabelo preto com giz pastel branco. Tá vendo que legal? Ó, com cabelinho encaracolado. E preto, né? E cabelinho encaracolado marrom. Então, essas bonequinhas aqui, vocês vão encontrar os moldes na minha apostila Meninos e Meninas de EVA número 1. O link vocês vão encontrar logo aqui abaixo do vídeo, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês uma sugestão de peça que vocês podem fazer com elas. Ó, são portfólios. Portfólios de EVA, tá? Então, eu vou deixar a medida dos portfólios logo abaixo aí na descrição do vídeo. Então, portfólios escolares, né? Pra colocar trabalhos, cadernos, tá? O que a imaginação mandar. E tem a mãozinha da bonequinha, onde você vai encaixar o nome da criança, tá? Você encaixa o nome da criança aqui, ó, no portfólio. Olha que legal, tá vendo? Eu vou deixar as medidas aí na descrição do vídeo. Eu vou mostrar agora os meninos. Ok. Os meninos têm cabelinho preto e cabelinho marrom. E aí, a sugestão que eu dou é de vocês colocarem um bonézinho, ó, tá? Então, pode colocar um boné e aí colar no portfólio. Não fica legal? Né? Olha aqui, ó, com o menininho do cabelo marrom. Tá ok? Então, esses moldes vocês encontram na minha apostila, tá? Meninos e meninas, um. Tá? Então, obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.